A gente encerra essa edição com uma denúncia. Uma extensa área verde está sendo incendiada no distrito de Cacau-Pireira, na região metropolitana de Manaus. Isso tem destruído a vegetação e colocado em risco a saúde de moradores do local. Do alto é possível ver a destruição causada pela queimada desordenada. A área fica no distrito de Cacau-Pireira, região metropolitana de Manaus, próximo ao ramal da Prainha. Essas imagens, registradas por moradores, mostram que o fogo se alastra por toda a área e não há controle. Este homem ainda tenta apagar as chamas, mas não consegue. Aí não teve outro jeito. Foi preciso acionar o corpo de bombeiros. A equipe precisou entrar mata adentro para poder conter as chamas. Mais de 2 mil litros de água foram precisos para controlar, desta vez, o fogo. Tem pessoa que toca perto da casa, aí no terreno é capaz de chegar na própria residência e pegar um fogo, né? Porque é muita casa de madeira para cá. Apesar que nós estamos aqui apagando fogo perto de uma fábrica, né? Esse pode causar um dano maior. Segundo os moradores, a prática da queimada é feita sempre no início da noite para não chamar a atenção dos órgãos fiscalizadores. No outro dia, a destruição ao meio ambiente só aumenta. O crime ambiental também traz outras complicações. Por causa da fumaça produzida no ar, doenças respiratórias começaram a surgir em quem mora próximo ao local. Esse morador, que preferiu não mostrar o rosto, disse que a destruição iniciou há duas semanas. Quando começa a fumação, aí vem para cá, por... Aí vem de dar fumaça, por causa do sujeito, tudo... Aí vem para cá e acaba com a roupa, acaba com tudo que tiver água. Este outro morador afirma que o incêndio também tem afugentado os animais do local. Há duas semanas eu não vejo mais macaco aqui. Passava macaco aqui de manhã e voltando a gente não vê mais. Então, pode ser dar fumaça? Claro que pode ser. Então a gente queria muito que o governo, a prefeitura, tomasse uma providência sobre isso. Há pouco tempo, várias partes da vegetação desse terreno foram incendiadas e destruídas pelo fogo. E os danos ambientais podem ser irreparáveis. Ainda é possível ver vários focos de incêndio e muita fumaça aqui neste local. Segundo especialistas, as queimadas agridem a flora e ainda por cima podem tornar o solo infrutífero. Por telefone, nossa equipe falou com o proprietário da área, seu Getúlio. Questionado sobre autorização para queimar a área, ele disse que não tinha e nem sabia que precisava. Eu dei um pedaço para o meu filho e o meu filho está limpando lá a capoeira. Está limpando para criar galinha. O senhor também tem as autorizações ali para estar fazendo a limpeza ali do terreno? Eu não sei disso na maior hora. O caso foi informado ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, por causa do impacto à fauna e à flora do local, mas segundo o órgão, a área é de responsabilidade do município de Iranduba. Procuramos também a Secretaria de Meio Ambiente deste município e o secretário disse que as fiscalizações estão acontecendo e que vai notificar os responsáveis. Já foi enviada uma equipe para verificação e é muito difícil porque isso é tipo assim, é o leite derramado, já queimou, né? Mas com certeza a pessoa que fez esse crime, cometeu esse crime, ela vai responder dentro da lei e será cobrado rigidamente. A secretaria trabalha de forma dentro da lei, cumprindo todas as regras ambientais. Para o secretário extraordinário da prefeitura, a denúncia é grave. A suspeita é que a área possa estar sendo fruto de grilagem, que é a invasão de área pública e o local sirva para loteamentos futuros. E isso não está autorizado. Ele acrescentou que na próxima semana vai se reunir com representantes de órgãos de controle para os procedimentos cabíveis. É a nossa luta diária contra os especuladores imobiliários que não querem fazer a coisa correta e tirar as licenças necessárias. Infelizmente, é isso, essa é a nossa luta. No dia 15, quarta-feira, nós vamos ter uma reunião com o procurador Marcelo, do Tribunal de Contas, o delegado do Meio Ambiente, e a prefeitura somando esforço no sentido de coibir esse tipo de irregularidade. As queimadas estão proibidas no Brasil de julho a outubro deste ano, de acordo com o decreto federal. E o objetivo é diminuir os incêndios nas florestas neste período de estiagem. Mas por aqui, essa prática não está sendo levada a sério. O Ministério Público Estadual e órgãos competentes responsáveis pela proteção do meio ambiente foram acionados para evitar que esse crime continue.